Olá pessoal, estamos com Escape From Ever After Onboarding O que acontece? Escape From Ever After é um RPG estilo Paper Mario e Onboarding é o nome que eles deram para o prólogo Você pode pegar de graça na Steam para jogar como se fosse uma demo, mas na verdade é o começo do jogo Pelo que eu fiquei sabendo, você vai poder continuar com o save depois Quando ele lançar por completo, você já começou o jogo, você pode continuar Boas-vindas ao Escape From Ever After Onboarding Essa versão prólogo do jogo completo inclui a introdução do jogo até o fim de um capítulo 1 editado Ah tá, então não foi o que tinham falado Se você gostar do jogo, adoraríamos se deixasse uma avaliação na Steam Depois tem que avaliar Fazer igual uma amiga minha Muito bom Like Cada avaliação ajuda mais do que você imagina Obrigado e esperamos que goste do jogo Para alguém que está jogando Paper Mario atualmente E sempre gostou de Paper Mario Então veremos como vai ficar Hoje irei ler para você uma das minhas histórias favoritas Era uma vez um reino de vastas florestas e rios aluzentes onde vivia um herói chamado Flint Escudeiro Por eras, Flint dedicou-se à missão de acabar com Tinder, a Dragoa Uma criatura assustadora que se escondia em seu grande castelo Protegendo riquezas e tesouros inimagináveis As batalhas de Flint contra Tinder eram intensas e brutais Mas infelizmente, ele nunca foi bem sucedido Tentando incontáveis vezes, Flint buscava acabar com o reinado de terror da Tinder Invalidade essa que tornou-se assunto de lendas contadas entre audiões Como um conto de determinação inabalável Mais uma vez, Flint se via em frente à imponente entrada do castelo da Tinder Preparando-se para um confronto final Com a fortaleza familiar parando acima O coração de Flint batia com ansiedade Sabendo que vencer esta última batalha contra Tinder Iria por um fim da rivalidade eterna E determinar seu legado como herói Ok, a gente vai começar Ah, querendo enfiar a porrada no Tinder? Apesar a porta de entrada rangia ao abrir E o Arya estava pesado com tensão Enquanto Flint entrava no castelo O saguão de entrada iluminado com uma forte luz florescente Ecoava com sons jesísticos de música de elevador E uma recepcionista alegre cumprimentava Flint com um sorriso hospitaleiro Enquanto ele se aproximava Ah, o quê? Peraí Ah, não é assim que o nome da história seguia Pera, não é assim que eu lembro que a história seguia Provavelmente Castelo da Tinder, para sempre SA Essa vai ser a vez que eu vou derrotar a Tinder Então, sem dúvida, vou obter o respeito e gratidão que o herói comum merece Hehe É Olha o que parece diferente aqui Ah, tanto faz Hora de comprar a Tinder e acertar as contas de uma vez por todas Minha senhora, com licença Peraí 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 Ah, dá pra demorar meu ataque Gama-se solarius Você pode usá-las como certos mercadores para comprar itens e acessórios Batalha Missão História Ah, não tem roupinha Ah, eu posso trocar de roupa Pam, 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 pam Então vamos lá, né? Falar com essa senhora aqui Oi Olá, bem-vindo à sede de para sempre SA Como pode ajudar? Eu 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 Herói aventureiro Flint Escudeiro Cheguei por a torre da Tinder A calamidade flamejante do reino Permita-me passar para o lar da dragoa e pouparei você de uma derrota humilhante Eu não sei de nenhuma Tinder por aqui Você tem o ramal dela? O quê? Eu estou falando da dona desse castelo Sabe, a dragoa gigante é a torre do jante que cospe fogo Senhor, você deve estar se confundindo Essa é a para sempre SA Somos, uma empresa Sir Essa é a Wendy's Chefe Ô, chefinha, tem um corner aqui embaixo Oi Ah, senhor Acho que temos um personagem principal aqui Ele está falando se eu me encontrar uma dragoa ou algo assim É Uhum Ah, meu pai Certo, tudo bem Certo, o gerente irá ver você agora Siga pela esquerda pelos escritórios até ver uma porta com uma lua acima dela Não tem como não ver Ah, tá bom Salvar, né? Porque eu sou desses O que ele está chutando? O que ele está chutando isso aqui? Meu Deus Socorro Pera, tem água aqui? Dá uma água aí Ah, ele pula Que fofinho Oh, meu Deus Ele escutou alguma coisa de novo Quieto Viu o jogo de ontem da noite? Que jogo? Eles entregaram totalmente Aquela última jogada me deixou no chão Eu não sei o que você está falando E nem me falha do segundo tempo Os juízes não sabiam o que você estava fazendo Tá bom Pô, minha cara, quem gosta de jogo? Jogo? Bom, no caso eu gosto de jogo, mas não o jogo que você está pensando 100 moedas o suficiente para usar a máquina de vendas Vamos chitar, vamos chitar E aí, qual é a... Uh oh, parece que alguém tem um sério caso de segunda-feira Não é o que você está pensando Não é o que você está pensando Oi Tio, como é que vai? Eu acordo cedo toda manhã para cuidar desta porta É a parte mais recompensadora da minha vida Tá bom, né? O que você diz? Alô? Alô? O personagem principal está falando Alô? Boa noite, tudo bem? Como esse monstro É... E o seu maluco, hein? Você sabe o que dizem sobre o clima por aqui Se você não gosta? Espere 10 minutos Ahahahahah Mother Goose, Mother Goose Represitar Desculpa, eu preciso muito ir Fofoqueira Quem é essa aqui? Opa! Mostre aos seus colegas o quanto quilôs você é com a sua cadeira vermelha E é irreverente Uma decoração do escritório, coisa fofa Sou só eu, o trânsito está ficando pior Eu quase me atrasei essas manhã Você é novo aqui? Bem-vindo. Sempre bom ver sangue novo no escritório. Quer falar com o tigrão? Está saindo para o café logo mais? Eu não consigo funcionar esse meu café. Ah, isso aqui é bonitinho. Segunda, não é mesmo? Olha a segunda. Você sabia que eu tenho me interessado por coxê ultimamente? Eu adoro artesanato. Ai, o artesanato. O artesanato. Quem são vocês? Vai dar mel! Você é escritório do gerente, não dá frio pela esquerda. Ai, que bonitinho! Isso aqui não é tão bonito, não. Quero café! Ih, minha amiga biruta. Eu costumava ser uma empedaza... Eu costumava ser uma empedaza viking navegando um alto mar e prendendo grandes tesouros. Agora sou uma agente de serviço ao consumidor. Tudo é possível! E aí, quer levar a saída para beber comigo depois do trabalho? Trabalho para valer, mas também desisto para valer. Ah, eu estou ocupado. Desculpe. Não é problema, amigão. Eu estou tão sozinho. Amado, você não é criança? Vamos parar com a palhaçada. O que é isso aqui? O que é você? Você consegue acreditar que a linda foi promovida? De todo mundo? Justa linda? Ah, deixa a linda em paz. Oh, uma gema solar! Posso ouvir? São mais algumas horas. Você consegue... Quer dizer... Tipo... Sobrecarga de processador. Ah, ele está mentindo então. Oi, quem é você? Você deve estar aqui para uma excursão da escola, ou é assim? Que é o excursor, então. Problemação parceira! Que é você, seu excursor? Ah, sabe? Falta de educação se eu entrar no meu cubico sem hora marcada. Estou tentando trabalhar aqui. Na geração, vou te contar. Não se cria mais como antigamente. Sim, pois é, seu boomer. Vamos salvar. Eu estou salvo. Hello, hello, hello. Mistralinha, 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 mistralinha. Deixa eu ver o que tem mais... Tem coisa aqui? O porto está trancado. Opa! 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 Para sempre... Salvador. Ah, você deve ser o Flint. Bem-vindo à sede do Paracentes S.A. O gerente vai falar com você agora. Consegue pela esquerda esquerda. Pela porta esquerda, por favor. O que você está dando? O que você está dando? Eu sei quem você é. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu sou o gerente nessa filial e eu sei exatamente quem você é. Na verdade, eu sei tudo sobre você. Lente escudeiro, aventureiro de conto de fadas. Nada que já não vimos antes, coisa bem padrão. Chamou de padrãozinho, não deixava. Então vamos falar de elefante branco na sala. Ah, que inimiga Tinder não é mais dona deste castelo. Nós somos, e por nós eu estou falando da para sempre salvadora. O que é essa para sempre S.A. que você fica falando? É de comer? É de comer! Ah, John, você é engraçado. Estamos falando de uma empresa. Somos o maior conglomerado do mundo. O mundo real no caso. Opa, acho que estamos aprescendo um pouco. E então tudo isso ao seu redor? É um livro! Você está em um livro e sua missão de derrotar Tinder a Dagoa é tudo parte dele. Feliz bem, isso para você era para sempre S.A. descobrir uma forma de entrar nos livros como parte de sua missão para expandir a marca. E trazemos todos os confortos do mundo moderno para aqueles que vivem no confinamento na ficção. Assim como você! E então você tem duas opções aqui. Uma, você pode dar as costas e ir embora. Ou duas, você pode se juntar ao resto do povo dos contos de fada e candidatar-se para o trabalho. A trabalhar, vagabundo. Estamos sempre procurando por mais funcionários para se juntarem à família. Para sempre S.A. e você se encaixaria bem. Todos os outros na firma costumavam ser como você. Personagens de livros acorrentados à vontade de seus criadores. Abadiçoados a viver os mesmos contos ultrapassados repetidamente. Ora, eu mesmo costumava ser um personagem do livro, até que para sempre S.A. veio me liberou. Oh meu Deus, como é bom! Um livro infantil, se é que dá para acreditar. Enfim, jovem, falando a verdade, vocês que são personagens humanoides, são bem plenários com a empresa. Com só um pouco de determinância ou trabalho duro, você é capaz até de um dia se tornar um gerente de nível médio como eu. Você entende onde eu quero chegar aqui? Ah... Ah... É, eu entendi agora. Isso é tudo enganação! A Tinder arranjou isso tudo para me convencer a ir embora. Mas você está se sentindo tão ameaçada assim por mim? Bom, a farsa acabou. Eu vou derrotar a Tinder, mas começarei por você! Ah... Então você era semelha, me ajudou, jovem. Que decepcionante. Ah... O que é isso, gente? Guardas! Atirem ele na almas, morra! Eu não tenho tempo para alunar de coisas iludidas. Tchê, 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 tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê! Tá, tchê! Tchê, tchê! Tchê! É você? Você está tão... pequena? Sim, é claro que sou eu, idiota. Mesmo nessa forma inferior, eu ainda sou a maior e mais poderosa Dragoa que já viveu. Você deveria estar tremendo de medo. Jender, a Dragoa, a calamidade do rei. Porém pequena... É, nem menos conheci você. Você está tão... pequenininha. Um pequeno transtorno, nada mais. Certo dia, eu estava apenas cuidando de meus afazeres, quando o exército inteiro descapando os invadir meu castelo e começou a destruir ele. Para uma Dragoa como eu, invasores não são novidade. Eu os dispenso regularmente com facilidade. Como você bem sabe. Mas antes que eu pudesse acabar com esses selvagens, eles usaram alguma tecnologia para me capacitar e me diminuíram para a forma inferior que está havendo agora? Ah, para sempre essa? Ah, então vocês se conheceram. Vê esse colar no meu pescoço? Está, de alguma forma, restringindo minhas chamas e me impedindo de causar qualquer dano significativo? Mas assim que eu sair desta cela e pagar de volta meu pastelo, eles vão implorar por piedade. Você não consegue tirar ele, não? Você acha que eu já não tentei? Não tem como. É indestrutível. Quero ir preso dessa forma e significante até encontrar aquele gerente lua, traiçoeiro e forçar ele a remover isso. Uau, isso é... Quer dizer, eu vim aqui para lutar contra você e eu me sinto meio mal agora. Você acha que eu não consigo acabar com você em uma batalha ainda? Eu não dei de ideia. Agora que estou vendo você assim, eu não quero tocar na ferida. É isso que eu quero dizer. Bem, que pena. Você irá se arrepender de vir aqui. Tutorial, tutorial. Espero que tenha vindo preparado. Fletcher, pois não vou me segurar. Parece que você bateu bem forte a cabeça. Você se lembra de como lutar, certo? Você sabe como usar os comandos de ação? Ah, vamos fazer o tutorial todo. Primeiro, selecione aqui no menu de batalha. Em seguida, escolhe o arremesso de escudo para fazer aquele seu movimento clássico. Pressione a área mesmo na hora que o fim de pegar o escudo quando ele voltar. Uau, você até acertou o comando de ação. Agora é minha vez. Para o tentar dar uma cabeçada em você, pressione a pouco antes do contato para bloquear. Você pode bloquear qualquer ataque dessa forma. Viu como você não sofreu dano? Você precisará tentar bloquear ataques inimigos ou não sobreviverá por muito tempo. E se você pegar o tempo certo, você fará um bloqueio perfeito que redoriceirá ainda mais o dano contra inimigos mais fortes. Certo, só mais uma coisa. Antes de lutarmos para valer, quero ter certeza que você está com sua força máxima. Não será bem entendente para mim. Isso é rosquinha. Você pode restaurar seus pontos de vida. Ao PV, ao comer com rosca e batalhas. Para isso, role até os itens no menu de batalha, seleciona a rosquinha que eu vou te dar. Cadê o tabu de vida cheia? Gastei uma rosca à toa. Certo, eu te ensinei o quanto eu queria. Estou doida por uma luta, Flint. Não me decepcione. Ei, eu apertei. Bom, eu apertei no momento que fez contato, hein? Vou parar com a balhaçada. E matei. Matei, minha amiga. Ah, isso é tão humilhante. Você deu sorte, Flint. Você saiu bem, considerando o seu estado atual. Eu me saí? Quer dizer, sim? É claro que eu me saí bem. O que você esperava? Olha, precisamos sair daqui. Vamos deixar as diferenças de lado por um segundo e... Diferenças? Preciso lembrar que é você que insiste em vir no meu castelo me incomodar. Tudo o que eu queria era um pouco de paz. Isso não é a história toda e você sabe. Mas o que eu disse se mantém. Precisamos sair daqui. Bom, talvez vocês tenham com sorte. Aquelas capangas deixaram a chave logo ali do lado de fora. Um bando de amadores é evidente. Amazenamento preparado de chaves é o básico de mais morros. De qualquer forma, por que você não arremessa seu escudo para pegá-la? Eu obviamente poderia pegar sozinha, mas fazer essas tarefas tediosas está abaixo de mim. Ah, é por isso que você tem que ficar sentada aqui sozinha, sabe só lá quanto tempo? Não teste minha paciência, Flint. Só vai logo pegar a chave arremessando seu escudo pelas grades, agora! Cala a boca, você! Coloca na boca! Cala a boca! Ih, tu tá chutando os troços, olha. Pega! Pega! Deixa ela sozinha aí. Parabéns! Demorou muito. Tá, não veio junto? Imagina! E viajar com alguém como você? Nossa, me ri! Eu vou pegar de volta o meu castelo. Quando eu fizer isso, você será meu próximo alvo. É melhor eu já ter sumido da tela. Ah, chata! Vai, chata! O chata vai falar. Fala, chata! Tem nada aqui, não? Sei lá, né? Por quê? Olha, quem comeu meu queijo? Que é Viking, né? Salvar. O jogo está... O jogo está... O que é que jogou isso, troço? Do nada, um troço voando. Nossa, cavaram ali alguma coisa. O que cavaram? Eu vou falar com ti agora, não. Não dá licença. Ai, talvez seja melhor falar com ela. Provavelmente ela vai falar. Tá trancado, a gente não consegue passar. Eu vou ter que descer ali. Vamos ver. A faixa de flint. Esta porta está trancada. Então eu vou arrebentar ela com a minha clássica. Tem linha de baforada de fogo. Tá cozinhando. Droga! Esse colar horroroso deixa meu fogo quase inútil. Que tipo de dragão eu virei? Eu não consigo mais nem voar com essas alas inúteis. Pelo menos você ainda tem os chifres. Vai em frente. E eu quanto quiser. Eu sei que estou deplorável. Mas não pense por um segundo que meu fogo ainda assim não vai te transformar em churrasco se mirar a sua direção. É, o que é essa confusão toda aí? Mas o que? Como vocês escaparam? Uau, como será? Pode até eu ouvir com a chave atirada bem na frente da cela? Eu avisei. Eu avisei que isso ia acontecer. Vamos assistir e deixar lá. Com que praça queria carregar aquela chave, ô gênio? Tá vendo algum? Olha isso. Agora é minha chance de finalmente ganhar aquela promoção que eu estou na trás. Se eu acabar com esses contos de fadas fracotes. Isso aí. Hora da luta. Aê, palhaço. Que dirim-te? Vem, Flint. Parece que temos que enfrentar esses caras juntos. Agora que minha vida está em jogo também, suas habilidades de luta desajustadas simplesmente não serão suficientes. Eu tivesse uma luta agora há pouco. Tá, tá. Quer uma medalha ou o quê? Quer biscoito? Sua arremessa de escudo desenfriado pode lhe garantir um lugar no circo, mas não te levará muito longe em batalha. Toma, dê-me esse café. Café? Uh, biruta. Acabamos de ganhar pontos de moca, que podem ser gastos para realizar ataques mais poderosos. Use como sabedoria. Você pode recuperar seus pontos de moca ou beber qualquer bebida cafeinada dentro ou fora da batalha. Em aquele medidor bem ali, seus pontos de sinergia, que são usados para realizar manobras especiais em equipe. Desde o momento, podemos usar nossos pontos de sinergia para instalar uma cutícula pequena de IPV e PM. Pontos de sinergia são recarregados conforme nossa confiança nos outros aumenta através da realização de comandos de ações e bloqueios. Você também pode equiparar uma quantidade pequena de peças ao usar a Encorajar, que é encontrado no menu de táticas. Certo, vamos esmagar esses ovos em pedacinhos. Acerta todos... Um inimigo... Um inimigo... Um inimigo... Segure até baixar. Um inimigo... Um inimigo... Um inimigo... Ah, recuar, recuar! Bom, Tinder, você lutou bem. Lutei, não lutei. Não, graças a você. Mesmo nessa fome, eu ainda levo jeito. Certo, enfim. Eu decidi que podemos viajar juntos, mas só porque você claramente precisa da minha proteção. Somente eu posso derrotar você, entendeu? Eu vou com você para garantir que esses carrapangas corporativos não terminem o trabalho antes que eu consiga terminá-lo. Então você está dizendo que deveria transformar uma equipe? Com certeza não! Estamos trabalhando juntos apenas temporariamente para sair daqui e eu expulsar a para-se impreciado do meu castelo. Daí sim, podemos voltar a brigar e poderei terminar de destruir você. Tá bom, tanto faz. Parece um bom plano. Tinder, juntou-se a equipe. Como eu disse, eu não estou me juntando ao grupo. Por acaso, você que está entrando no meu grupo, não se esqueça. Enfim, como você sabe, eu posso soprar fogo, mas só um pouco. A escola da para-se impreciado em vez de calçar a destruição como eu fazia antes. Mas eu ainda não consigo botar fogo em alguns objetos inflamáveis. Por exemplo, tochas apagadas e faixas esparrapadas como essas. Pressione chance para ajudar meu fogo e use esquerda e direito para mim lá. Tente agora. Vamos ver, filha. Taca fogo. Ah, eu tenho que... Oh, eu tenho como eu voltar para cima. Rapaz! Vamos voltar para ver se tem como eu posso tocar aqui. Olha, olha. Olha, tá aqui fogo aqui. Tem como botar fogo aqui também, não tem? Olha, aqui. Olha, aqui não tem nada para botar fogo não. Tem coisa para tocar fogo aqui? Não sei se tem coisa para tocar fogo aqui. Não sei se tem coisa para tocar fogo aqui. Eu não consigo entrar? Olha, tá. Que susto. E não tem não. Ah, não tem nada não. Então tá. Eu acho que lá fora tem. Homem, é muito bom. Começou. Começou a minha noção 3D. Indo para o espaço. Mano, eu não aguento esse livro do nada. Do nada esse filme jogado. Mano, eu não aguento esse livro de passagem secreta. Tudo, 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 tudo. Observe. Olha, eu tomo um rosquinha aqui. Olá. 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 Toma. Eita. Oh, oh. Tem um de carboninha. O semblante de pânico na sua cara me diz que você vai precisar explicar como o primeiro ataque funciona. Você quer que eu explique? Não, eu estou de boa. Certo, o problema é seu. Gente, me desculpa, mas assim, para é um som. Deixa eu ver se funciona isso aqui, ó. Tá aqui em fogo, isso. Tá aqui em fogo, isso. Quando eu ataca a distância como o seu arremesso de escudo, pode desarmá-lo. Desarme antes de mandar atacar, ok? Só mais uma coisa, você pode pressionar Y para alterar sua posição durante a batalha. Talvez você queira me colocar na frente para que eu possa atacar aquele escudo primeiro. De qualquer forma, já chega de explicação. Vamos nessa. Amiga. Não, jurei que tinha enchido. O que é isso? O que é isso? Ih, agora eu não posso. Foi desalmado. Ih, eu não posso chegar perto. Não me decepcione, flint. De algum jeito você ficou vivo até agora. Nossa. Ai! É, o jeito é usar uma rusquinha no flint, porque está difícil a situação. Rapaz. Pronto, o selo não morre. Vamos salvar. Uh, taca fogo. Uh, taca fogo. Que fácil. Bacana, mas eu nunca entendi porque você colocou esses aninhos mais confusos pelo seu castelo. É, é meio brega, devo admitir, mas na minha esventude era estiloso. Pera, qual velha você é? Tenho 1342 anos. Basicamente, um Super Nintendo. Ataca um inimigo várias vezes em seguida, tipo, causar muito dano. Ah, você encontrou um acessório. Precisa que eu explique como funcionam os acessórios? Ah, vamos ver, né? Porque vai que não é igual... Quando equipados, os acessórios concedem habilidades especiais que irão nos tornar mais poderosos. Eles podem ser de tudo. Desde novos golpes até melhorias em batalha. Eu e você, podemos cada um equipar os próprios acessórios e temos nossos passos limitados. Alguns acessórios só podem ser equipados por um certo personagem, outros todos podem. Para equipar o acessório que acabo de achar, precisa de start para abrir o inventário. Navega até o equipamento, então selecione o personagem que eu gostaria que usasse. Tente agora! Bom, tá vendo? Ó, pelo menos... Ela tem roupinha também, não. É só ele que tem. Ah, ele só tem três. Mas pelo menos... Ela já tem um ali. Cada um tem o seu, né? Porque a pior coisa que tem é o... No Mario... No Paper Mario, por exemplo, É o fato dele... Você ter que escolher o... O acessório pelo BP. Oh, toma! Durante a batalha, você pode pesquisar o inimigo para revelar a barra de vida dele. Você pode encontrar a semelhidade... Mas... 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 Ah é mentira que eles dão mais dano depois quebrados eu não tô conseguindo usar o dano Oh meu Deus eu vou ter que usar essa energia Toma ai meu Deus para de bater em ela É tá difícil tô apertando o botão eu não tenho não Tá complicada se tu eixo Blaine. É uma naquelas situações extremamente rara onde suas habilidades podem ser outras. Precisamos acender ambas astóximos. Já que não podemos alcançar aquela lava, você pode tentar arremessar seu escudo para levar minha chama por cima do buraco. É claro que se minhas asas ainda funcionassem, isso não seria problema para mim. Mas infelizmente, independente de sua mira, é questionável. Vou deixar o resto com você. Rapaz. Queria poder recuperar a vida dela. Obrigado. Obrigado. Estou ouvindo minha pressa. Posso tacar fogo nisso aqui? Não. Toma essa, seu ovo chato. Se as coisas ficarem bem difíceis, você pode fugir da ma... Primeiro, pegue mais... Amém. Bomby. Certo. ImaconNois. Yes. Um... não ai que susto mano tá apertando não tá indo eu estou apanhando de graça eu não estou conseguindo bater, não estou conseguindo defender deixa eu olhar o bestiário só tem dois até agora, são 21 inimigos no começo ali não tem como né, porque tem que precisar da chave então daqui vamos para cá mesmo hello vamos equipar né Flynn a situação está complicada ah, a saída é por aqui, mas a porta está trancada espera um pouco ah, esses idiotas deu o mesmo de trocar as festaduras essas ainda são as minhas, que vergonhoso com sorte aguarda uma chave extra na minha sala de juro ao leste se párares imprenciais tão capaz quanto parece a chave deve estar lá vamos lá, Flint quando o Vinicius rica surgiu no canto de sua tela o objetivo virtual foi atualizado na seleção diária do seu inventário dê uma olhada para se saber onde o que é isso? o que é isso? ai pular a sua avó O que é isso? Eu não sei se eu sou muito burro ou algo, mas ele não funciona na defesa. Uei 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 uei... Se não é corcudo, é como? Eu não sei se eu sou muito burro ou algo. Ok. A A A A A A M E A M O I E M A A M A E M A O I E M O I E M A A A M A N O I E A DO I E MAU O UTE VAI Obrigado, muito obrigado. Pera aí, tem coisa aqui atrás Vamos! Consegui! De novo! Atenção! Atenção! Uhum! Atenção! E? Certo, companheiros! Peguem o máximo que puderem! Esse é um dos únicos locais de tesouro que, para sempre, Cinder não encontrou! Ah! Entendido, chefe! Ei! Tire as mãos do meu tesouro! Seu tesouro? Esse monte de ouro era da dragão chamada Cinder! 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 Good work! Cê tá perdido ou algo assim? Nós temos tanto direito a esse tesouro quanto qualquer um! Eu sou Cinder, seu tonto! Ah! Pode crer, amiga! A Cinder é grandona e intimidadora! E cê é... Bom... Cê olha no espelho? Ah! Cê não me engano ninguém, não! Que tal eu queimar vocês como uma demonstração? Cinder, relaxa! Vamos só conversar! Ninguém mexe com o meu ouro! Muito menos os ratinhos insignificantes! Mais uma vez, parceira! Não é seu ouro! Você sendo a Cinder ou não, ele pertence a para sempre, C-A agora! E bem... Eles certamente não vão sentir falta se pegarmos o punhadinho! Hehe! Talvez cês até ganhem um trocado e pararem de chamar MK! Já chega! Eu dou três segundos para vocês se mandarem antes de eu fazer vocês desejarem nunca ter nascido! Três! Três! Cê tá mexendo com os atos errados, parceira! Três! Três! Ah, chefe! Ela tá me parecendo meio familiar! A gente tem certeza que a Cinder não é! Três! 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 Desarmou! Três! 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 Pronto! Sald XX! Três! 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 Mas essa cara recupera dois de vida. Ah não, ela rebateu. É mal. Tá difícil, cara. Meu Deus do céu. Ah não, esqueci disso. Ah. Mano, caraca, eu tô apertando, mano. Ah, mano, tá de... Hum... Uh. Não, não vou conseguir. Não tem defesa, né? Muito bom, não tem defesa. Mano, não é possível. Eu tô apertando todas as porcaria do... Ah. Ah, tá. Ah. 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 Consegui, faleceu, passou de leve APV Tá bom, tá bom, desistimos, vocês venceram Vocês têm sorte de ainda ter esses bigodes, mas infelizmente a poderosa e incrível Tinder está se sentindo generosa hoje Então se é realmente a Tinder, quem te viu, quem te vê, olha seu estado, você é minúscula Quer dizer, você é muito menor do que eu esperava, só isso Assim que eu tirar esse colar que enfiar em mim, eu vou voltar ao meu tamanho normal e imponente Ah, eu não aguento ficar fazendo voz não, check Ainda mais que eu não lembro as vozes que eu tenho que fazer Eu certamente não vou mais precisar lutar ao lado do meu assistente aqui Assistente, é sério Ah, então você foi encolherada, parece que a imprensia realmente deu um jeito em você Não se sinta mal, eles fizeram muito pior com gente bem mais poderosa de outras histórias Fica agradecida que eles apenas se neutralizaram Então quem são vocês ratos? E por que estão aqui embaixo? Nós somos os três ratos cegos Mas especificamente, meu nome é Nikon Pedi Scratch Fazem conheceiros Conhece a gente? Somos empregados leais para se impreciar agora Sobre por que estamos aqui embaixo, bem... Não somos tão leais que não iríamos roubar um pouco de ouro se a oportunidade aparecesse Cantiga de roda Plano dental é oftalmológico Foi completamente destruído Vem para um livro, sugam todos os recursos do mundo, empregam os personagens que eles consideram bons o suficiente e deixam o resto destruído Livros são mercado de tocada, recursos valiosos, mão de obra barata e, o mais importante, lucros para serem feitos Então, vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que era para eu ter... Eu acho que era para eu ter usado o bestiário nele, eu não vou não. A chave... E aqui. Um pote de tinta. Mano, isso aqui está me estressando ainda. Vamos lá, não sei como é que faz para pegar aqui. Um aumento de vida. Aumenta PV em 5. Vamos lá. Dois vezes já que eu apertei. Vamos lá. 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 Aperta agora, ele mostra o que é para você apertar, eu queria isso para poder treinar. Tadinho. Tindinha! Tadinho. Acabou de Tindinha. Meu Deus, é Tindinha. Eita, rapaz. Tadinho. 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 E aí? Ué... E aí? Ah... O que contorna o mundo, mas fica parado em um canto Qual a sua maior fraqueza? Sou perfeccionista E aí? I cobrir E aí? E aí Bom, agora então nós temos um emprego. Já tá melhor do que muita gente por aí, né? Vai ser lá atrás. Oh, bom. Bem-vindo para ser impreciável. Você agora tem um computador pessoal onde pode verificar o e-mail, decorar seu espaço de trabalho e mais. Ah, eu quero! Cadê a vermelha? A vermelha já tá de boa. Tá comendo. 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 Cara amigo, pensando no que fazer com as gemas solares que tem colocado, venha visitar meu canal na loja no jardim, onde você poderá trocar suas gemas de produtos azóticos. Tá comendo. Tá bom. Tá comendo. Tá comendo. Tá comendo. Tá comendo. Ali, tem um ali. Pera, eu acho que dá pra eu tacar fogo nisso aqui. O que foi, mulher? Tá com raiva do que? Ih, ele não tá mais aqui mesmo. Eu tenho que ir lá no jardim pra contar com ele. Por que você tá com raiva aí, minha senhora? Vai ter dois trabalhos, ficar e desficar. Ah, tá pra caceta. Dobri a teca do cartelo. Sobre a teca, quieto. O que é isso aqui? Ela é pager. Rapaz, é uma loja. Ai, que legal. Opa. Vai lá com esse grifo. Ué, tem uma sessão que tá proibida? O que você sabe dessa sessão, minha senhora? Brancadinho. Eu, hein, manual de funcionário. Tamo agora sem a cara. Ah, tá. O que não é a sala da gente? O que não é a sala da gente? Meu Deus do céu. Que panturrilha, meu filho. Que panturrilha. Vamos lá com esse chato aqui. O que não é a sala da gente? Nós estamos comprando ao fim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu comprei foi dos tudo que eu sou desses eu vou ver se agora a chata da lá vai falar comigo interessante o fato de ter várias roupinhas Beatrice Hartsworth, estimada nobre Obrigado Ok, vou salvar Oi tio, tudo bem? Como posso tacar fogo aqui? Eu dei tudo isso, Marge Recursos humanos Se tiver nenhum problema com outro funcionário Parece que tem coisa pra cá Rapaz Tio, 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 tio Helena na sacada Não vou esperar! Estou vacinado para a cafeteria, parou de vender ovo! É um pensil para você? Não! É um colesterol. Amigo do céu! Um gatinho! Um gatinho! Uma startup? Mídeos sociais combinados com cripto, combinado com streaming? Pequeno investimento sem moedas. Ah, por caceta! Ainda não tem como correr, é igual ao Paper Mario? Ah, que coisa sata que não corre! Ah, é a viking que eu tenho que fazer o negócio! Ah, é a viking que eu tenho que fazer! Ele tinha falado Helena, é Helga! Meu Deus do céu! Ela está me dando nervoso! Você está me dando nervoso! Ataque de sinergia? A energia corporativa! A energia corporativa! Ai meu Deus! Vamos! Vamos! Vamos praticar! Nossa, que interessante Vamos tentar isso aqui de novo Vai boa Ah Oh. Ah, eu posso melhorar. Além de que você entre no modo de treinamento, a regra também irá deixar você usar cockpit e melhorar seus ataques. Ué. Ah. Não entendi. Tem que liberar primeiro. Interessante. Ah. Ah. Departamentos. Departamentos. Hum. Conversar com os moradores locais. Seria racionais de um personagem encontrado para o outro. É. Faz até sentido. Tem alguns que não tem final feliz. Ah, não vou estocar nada não. Gente, eu vou terminar essa demo, esse prólogo, na próxima, tá? Por enquanto, a gente vê depois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.